Por falar em Covid, Israel Espíndola, na próxima segunda-feira tem dia de vacinação contra a Covid para as crianças. É o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, é tentando aí fazer com que as crianças sejam imunizadas antes do retorno das aulas, né? As Secretarias de Saúde e de Educação, nessa força tarefa, para fazer com que os alunos possam ser imunizados antes das aulas começarem. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Na segunda-feira, então, tem o dia D da vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Antes de falar aí desse dia D, deixa eu só fazer uma informação, que devido a instabilidades no serviço da internet da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério da Saúde, não foi divulgado o boletim epidemiológico Covid-19, influenza H1N1 e H3N2. Então, nessa sexta-feira, nós não teremos aí o boletim Covid, como sempre nós noticiamos diariamente aqui no RCN Notícias. Bom, desse modo, há de estar atento ao caso que seja possível fazer a coleta dos dados nesta sexta-feira. Haverá um aumento considerável nos casos diários, pois somará as notificações de hoje, né? Caso vai ser publicado neste sábado. Bom, ontem foram 183 novos casos de Covid-19 notificados aqui em Três Lagoas. Uma leve redução, mas a gente chama atenção ainda para os cuidados que as pessoas devem tomar, viu, Ana? Agora sim, vamos falar do dia da vacinação? Crianças de 5 a 11 anos de idade realizará aí no dia 21, na próxima segunda-feira, lá na Escola Estadual Afonso Pena, o dia D para vacinação. Vai acontecer das 8 às 18 horas. É uma ação da campanha realizada aí pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto aí com o governo do Estado. Bom, essas crianças devem estar acompanhadas aí do responsável legal ou de um documento, né? Que autorizando aí uma pessoa maior de idade a levar essa criança para tomar aí a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que os pais ou o responsável devem observar, inclusive aí a criança tem mais de 15 dias da última vacina que recebeu de rotina para receber aí a imunização contra a Covid-19. Então, pais, peguem aí a carteira de vacinação dos seus filhos, verifiquem, né, a data para na segunda-feira poder tomar aí a vacina contra a Covid-19. Lembrando que a Escola Afonso Pena fica localizada na rua Zuleide Pérez Taboques, 444, centro de Três Lagoas. Então, segunda-feira haverá o dia D da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Para encerrar, Ana, uma boa notícia, porque como a gente não teve o boletim epidemiológico Covid-19, eu fiz uma rápida pesquisa, né, nas mídias nacionais e acabei encontrando aí um texto da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que publicou hoje, nesta sexta-feira, tá, informando que no Brasil foram feitos aí uma pesquisa do dia 7 e 13 de fevereiro, onde apontou uma redução dos casos de Covid de 19%. É uma leve redução? É uma leve redução, mas nos enche de esperança, porque realmente as pessoas estão fazendo aí o seu trabalho, ou seja, cuidando de si próprio, tomando a vacina e evitando a aglomeração. A gente sabe que nós estamos nas vésperas aí do ponto facultativo de carnaval, não é feriado, tem muita gente aí já se combinando, né, se programando para brincar a folia, mas eu acho que ainda não é o momento, né, gente? Vamos ter consciência, vamos aguardar o momento certo para que a gente possa aí nos reunirmos, brincar o carnaval. Eu gosto muito dessa folia de carnaval, dessa cultura brasileira, mas não é o momento certo aí para a gente se reunir. Ana, eu volto com você.